Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Gerson, dia, esse aqui é um carrinho que Deus preparou para mim, para minha esposa, e ontem, dia 2, pela misericórdia de Deus, a gente foi fazer uma parte, né, irmãos? Fazer uma parte com o sentimento gostoso do nosso Deus, e a gente indo, irmãos, a gente indo para a chácara, e eu fui fazer uma ultrapassagem, irmãos, eu fui fazer uma ultrapassagem, na hora errada, irmãos, na hora errada, mas Deus guardou, eu fui errado, irmãos, eu fui errado, e eu tirei o carro, eu tirei o carro, para não bater frente do caminhão, e uma carreta, irmãos, e para não bater na minha esposa, foi assim, um reflexo muito rápido, e causou, irmão, esse acidente aqui, não causou danos nenhum, com a minha esposa, e nem comigo também, irmão, mas, bati na traseira da carreta, aquela carretinha, e olha o que aconteceu, meu amado, irmãos, olha o que aconteceu, mas foi um livramento, o carro não tombou, passou tudo, irmãos, olha, mas, aqui, essa foi a situação, eu não tenho, não tenho palavras, não tenho palavras, não tenho palavras, para, para agradecer a Deus, pelo livramento que deu, estou fazendo aqui esse vídeo, irmãos, para ficar registrado, que como Deus, é maravilhoso, irmãos, e, quando você fizer uma ultrapassagem, Deus, não tenha pressa, não tenha pressa, porque além de você tirar a sua vida, você pode tirar a vida das pessoas também, quem nos sente, e, eu vi a morte na minha frente, da minha esposa, mas, graças a Deus, Deus livrou nós, e, tá aí, o nosso carrinho, que a gente, que eu trabalho, levo ela para lá e para cá, quando ela precisa, né, irmãos, e, aqui, irmão, na traseira, a pessoa bateu duas vezes no meu carro parado, tá vendo, carro parado, tá, irmão, um rapaz de moto, veio, bateu, ele regaçou aqui, ó, regaçou aqui, regaçou aqui, aqui, quebrou ali, sabe, irmão, mas, louvado seja Deus, louvado seja Deus, que, não, não aconteceu nada, duas vezes a pessoa bateu na traseira, não que eu estava errado, irmão, o carro estava estacionado, parado, e a pessoa, veio, bateu, na traseira, e só um tombo, irmão, e, a outra vez, irmão, se eu estava, no semáforo, e, um rapaz bêbado, veio, bateu na minha traseira também, irmão, ele saiu do carro, me pediu desculpa, eu ia fazer o quê? Bêbado, então, por favor, não beba, para dirigir, não beba, se você for dirigir, você tira a vida das pessoas também, e a coisa fundamental, eu quero para você, não tenha pressa, para você chegar no seu destino, porque com a pressa, para chegar no destino, eu quase tirava a minha vida, minha vida da minha esposa, e a vida de outras pessoas, mas está aqui, graças a Deus, quando Deus me der condições, eu vou consertar, está vendo, moço, olha, regaçou aqui, aqui, está vendo, aqui, está vendo, olha, moço, entrou aqui, olha, olha, que situação, mas entrou mesmo aqui, olha, está vendo, o vidro não fecha direito, nem a porta, a porta, ela não abre por fora, está vendo, abre por dentro, por dentro, no começo, ela não estava abrindo, aí, de tanto passar, eu consegui abrir, mas casou um grande dano aqui, maçou aqui, está vendo, ó, maçou esse aqui, também, vendo, maçou tudo, mas está bom, isso aqui é material, isso aqui não tem vida, mas é um carro muito bom, que ajuda a mim, ajuda muitíssimo mesmo, e pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui em pé, e quando Deus me preparar, eu conserto ele, pinto, né, condições eu não tenho, mas está bom, está aí, meu carro, que Deus, recuperou, nosso carro, que Deus guardou nossas vidas, e a vida das pessoas, está aí, está vendo, está bom, mas graças a Deus por tudo, Deus, eu volto a falar para você, não tenha pressa, Deus, para passar, não tenha pressa de chegar no seu destino, não tenha pressa de nada, nunca mais, é bom, meu irmão, então isso é, relato que aconteceu em toda a história do Ficarinho aí, que Deus o preparou com tanta dificuldade, com tanta luta, que Deus o preparou, mas nós estamos aqui, que Deus é bom, Deus que abençoe, cada um de vocês, um forte abraço.